Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonil de Araújo e ficarei com vocês durante esta aula. Vou apresentar agora o objeto de conhecimento para vocês. Então, o objeto de conhecimento da aula 72 é construção, composicional e estilo. E o detalhamento, recursos verbais e não verbais. Então, vamos à nossa aula. Então, como eu já falei para vocês, dei uma introduzida no que vocês irão aprender na aula de hoje. A gente vai falar sobre comunicação, sobre linguagem. Então, antes mesmo da fala e da escrita, já havia comunicação. Através de quê? Da imagem, do desenho, né? Nas figuras rupestres. Lá tinham, dentro daquelas grutas, né? A gente verificava algumas imagens, né? Principalmente de caça. E elas apresentavam os sentimentos, as emoções das pessoas que ali conviviam. Que por enquanto não se falava e nem se escrevia, né? Então, a comunicação é esse ato de compartilhar informações, compartilhar emoções. E através desta comunicação, nós temos a linguagem. Que a linguagem já é um sistema de signos, né? Pelos quais nós nos comunicamos. Então, a linguagem, dentro dessa linguagem, há duas vertentes. Duas grandes vertentes, na verdade. Que são os tipos de linguagem. Como nós nos comunicamos. Não só pela escrita, pela fala oral, como por outros meios que eu irei apresentar para vocês. Então, veja aí que para a integração, né? Entre o verbal, quando se fala e linguagem, nós temos a linguagem verbal e não verbal. Então, a integração entre o verbal, o que é o verbal? É quando se apresenta um texto escrito ou oral. Aqui, a gente está apresentando de forma verbal. Eu estou apresentando a aula oralmente. Ou não verbal. A não verbal são os sonhos, são representados pelos sonhos. As imagens, os símbolos, cores, formas, gestos e etc. Então, a gente, com a linguagem não verbal, vai compreender da mesma forma que a linguagem verbal. Se ela for bem apresentada. Através dos símbolos, ou de imagem, ou de som, você reconhece. Reconhece a mensagem, você identifica. E por que é importante que o emissor e o receptor conheçam os mesmos símbolos? Porque se eles não conhecerem os mesmos símbolos, eles não irão compreender a mensagem. Porque se alguém me manda um emoji, por exemplo, que eu não reconheça o que significa, apesar de ter alguns bem claros, chorando, claro que se eu identificar vai ser, a pessoa está triste, não está alegre, tem outro rindo. Então, é interessante que os dois entendam e compreendam esses símbolos. Então, é uma constante em nosso cotidiano. A linguagem, tanto verbal quanto não verbal. Ela está no nosso dia a dia, presente em várias situações. Na nossa casa, na rua, na escola. Por que em nossa casa? Através de um gesto, a gente vai identificar e vai fazer a leitura de uma pessoa, fazendo aqueles gestos. Ou uma cor no sinal de trânsito, por exemplo, quem conhece, quem mora em cidades grandes, ou mesmo que não more, mas já visitou e já reconhece aquele sinal, ele vai identificar quando é hora de parar, quando é hora de prosseguir e etc. Então, ele está presente, por exemplo, nas interações orais, pois a fala está geralmente associada e combinada. Geralmente, quando estamos falando, nós estamos também gesticulando, que isso ajuda muito na nossa fala, as nossas expressões faciais dizem muito. Quando eu vou escrever, é diferente. Eu posso escrever qualquer coisa, mas na comunicação oral, é muito difícil você fingir. É que todo mundo vai reconhecer. Fingir que você está triste, se você apresenta no seu semblante, alegria e vice-versa. Então, nas expressões faciais, nos sorrisos, no movimento com a cabeça, as entonações, o modo como você fala, se articula, tudo isso vai passar informação. A essa combinação, integração de diferentes linguagens, chamamos de multimodalidade. Então, os textos multimodais, eles apresentam diversas linguagens. Eles vão apresentar uma linguagem verbal, porque nos textos multimodais, vai aparecer a escrita, a palavra escrita, e vai aparecer imagens, símbolos. Então, vai ser esta junção de linguagem, e essa combinação de tipos de linguagem, que nós chamamos de textos multimodais, várias formas de comunicação. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês, pode passar. Então, o infográfico. Nós temos como exemplo, de textos multimodais, os textos multimodais estão presentes também no infográfico. Por que que está presente? Porque é um gênero que serve para transmitir informações através do uso de imagens. Então, tanto vai aparecer a imagem, desenhos e demais elementos visuais gráficos, porque eles vão ajudar no desenvolvimento das informações. O infográfico é um gênero que ele vai transmitir uma informação que ele poderia ser escrito em três, quatro laudas. Ele vai apresentar em apenas uma lauda ou meia, mas ali vão estar todas as informações necessárias, mas de modo mais dinâmico. Então, pode ser construído por textos, quadros, legendas, mapas, números, ícones, ilustrações, fotografias, fundos e tabelas. Então, o infográfico, ele pode apresentar todos esses elementos. Ele pode vir com o texto, mas geralmente ele nunca vem com um texto só. Ele vai vir apresentando outros elementos, como os ícones ou algumas ilustrações, quadros, pode ser uma fotografia, pode ser uma tabela, ele vai fazer, ele pode apresentar uma tabela para vários significados de alguns... como é que eu posso falar aqui para vocês? Você junta aqueles elementos que você pesquisou, aí que você quer transmitir para alguém apresentar e você vai juntar em uma tabela só, quem for analisar, vai visualizar todas aquelas informações mais importantes, sem ser preciso de fazer a leitura de todo um texto. Temos também a função principal desse infográfico, é enriquecer o texto, permitindo que o leitor visualize o assunto em pauta. Então, se ele não quer que o leitor faça uma leitura mais demorada, ele quer apresentar ali rapidamente todas aquelas informações, ele pode utilizar o infográfico, porque ele tem essa principal função. essa é a principal função, que é enriquecer o texto, deixar o texto mais atrativo, que o leitor ele vai gostar de fazer a leitura desse texto, que vai lhe chamar atenção através de gráfico, através de desenho, de ilustrações, mas ele tem uma função secundária, não é a principal, mas é secundária, deixar o texto mais bonito, esteticamente, e assim deixa mais atrativo. Então, se ele tenta trazer o texto de uma forma mais precisa, mais resumida, ele vai deixar esse texto mais atrativo. Essa é a função do infográfico, é trazer esse texto de forma bem mais resumida, bem mais atrativa, visualmente um texto bastante elegante, todo mundo vai querer olhar, ver o que é que tem lá, fazer. A leitura, que é uma leitura bem mais rápida e mais compreensível, porque ela vem junto, vem a linguagem verbal e a não verbal. Você vai ler e vai visualizar imagens relacionadas àquilo que você está lendo. Então, nós temos um exemplo aqui de um texto infográfico. Então, vamos lá. Olha, as borboletas podem viver de uma semana a quase um ano em seu estágio adulto dependendo da espécie. E o que que é isso? Isso é um texto que fala do ciclo da vida da borboleta. Eu poderia pegar um livro, fazer uma leitura bem mais ampla sobre este assunto, mas eu quero apresentar ele de forma mais rápida. Eu vou usar o infográfico. Como que eu posso fazer essa utilização? É usar as principais informações e juntar nessas informações que nós chamamos a linguagem escrita, que é a linguagem verbal com a não verbal que é através da imagem. Aí, a gente vai ver esse ciclo. Primeiro, veja só que a primeira fase, né? Vamos ver, não sei se dá para vocês visualizarem aí o ovinho da borboleta, né? Então, começa a borboleta aí, né? Começa com os ovos, coloca-se dentro, em cima da folha, sobre a folha, então dá para você identificar bem, então nós temos essa primeira fase, né? Vai começar aí o ciclo da borboleta. Dá para você compreender porque, além de estar escrito, também vai mostrar através, nesse ciclo aí. Vamos para a segunda fase, que é transformar em larva. Veja só, né? E quando passa essa transformação do ovo para a larva, ela, ou do ovo, ela passa a ser uma larva, né? Já houve mais uma transformação que a gente vai para a terceira. A terceira, né? É a pulpa, que é quando ela fica dentro de um casulo. Então, vejam que foi toda, passou por todo esse ciclo até chegar na fase adulta. Você aí, sim, a borboleta, né? Já formada. Então, veja que num pequeno texto, né? Num infográfico, a gente apresentou todo esse ciclo, desde o nascimento da borboleta e suas transformações até a fase adulta, sem precisar, né? De fazermos uma leitura bem mais maçante, né? De muitas laudas ou em um livro. Então, veja que ficou um texto bem mais atraente, né? Bem mais eficiente, por conta da junção dos tipos de linguagem, que isso é muito importante. e hoje os textos multimodais, eles procuram, né? Fazer esse tipo de texto, construir esse tipo de texto que levem à multimodalidade, né? Os outros símbolos reunidos com a linguagem verbal. Então, nós temos mais outro, um exemplo, né? Mais um exemplo para vocês identificarem aqui, que são as características dos infográficos, né? Vocês viram que o infográfico é um texto que se apresenta através da linguagem verbal e não verbal. E nós podemos chamar também de linguagem mista, né? Eu estava dizendo, né? Linguagem é uma mistura de palavras e símbolos. Então, aqui nas características do infográfico, nós temos o título. O título é importante. Você não vai pegar um texto, né? do infográfico e vai, é... e não vai colocar um título, porque é infográfico, já vão ver as imagens, não. Mas é importante que se coloque o título, tá? Quanto mais compacto e preciso o título, melhor. No entanto, o título ainda precisa ser descrito o suficiente para que os leitores saibam sobre o que eles vão ver. então, o título não precisa ser aquele título enorme, né? Mas, ele tem que ser um título bem criativo, um título que chame a atenção do leitor, porque, de repente, se você colocar um título muito longo, lá no final, o leitor já não vai compreender mais, né? O que era que ele estava lendo no início, né? Tem títulos muito grandes. Então, ele pode ser pequeno, mas pode trazer a essência que, pelo título, o leitor já sabe o que é que ele irá ver futuramente, o que é que ele irá conhecer, né? O que é que ele vai encontrar dentro daquele texto. Então, a gente tem aqui, só para mostrar, não necessariamente você tem que compreender esse infográfico aí, a gente só está apresentando o título, o título no caso aí, Realizações Morfofonológicas do NDO, mas não é esse o nosso assunto, estou se apresentando aí para você saber que precisa-se de um título, é uma das características do infográfico. Temos uma segunda característica que é apresentação de estatística, né? A gente falou lá anteriormente que os números são muito importantes quando você quer apresentar uma pesquisa de modo mais claro, por exemplo, nesta pesquisa aí que nós tiramos o trecho desse infográfico, você poderia passar, acho que uns dois dias fazendo essa leitura, né? De todas essas informações, mas quando se apresenta aí numa estatística, você logo visualiza e vê o resultado. Então, apresentação de estatística, os números e porcentagens aparecem em destaque. A maioria apresenta vários tipos de gráficos e possui pequeno resumo do que os números significam. Então, é isso aí, no caso, é esse gráfico em formato de pizza, ele apresenta e tem a legenda para dizer o que que eles significam, porque se eu colocasse só as pizzas aí. Tantos porcento pensaram assim, tantos porcento pensaram diferente, mas sobre o que? Então, tem que ter a legenda aí, veja que tem uma legenda assim lá no final, tem uma legenda que representa o campo vermelho e tem a legenda que representa o campo azul. A vermelha neste caso significa urbano e o azul rural. É só para que vocês entendam que quando se coloca um dado estatístico você precisa esclarecer lá na legenda do que se trata. Então, nós temos apresentação estatística neste caso de infográfico que é diferente do primeiro que a gente passou para vocês. Aí, temos mais uma informação e a imagem. Então, o que que este mapa representa dentro do mapa maior, do mapa do Amazonas, veja que dentro do mapa tem uma seta que liga só um pedacinho do mapa maior, aí é um município do Amazonas. Então, a imagem que você deve representar daquilo que você coloca no infográfico também é muito importante. como nós vimos no primeiro exemplo, as imagens são fundamentais. Então, é necessário também uma imagem, o título até agora nós vimos, os dados estatísticos. Temos mais uma característica, espaço em branco. Então, é importante deixar áreas em branco no infográfico, pois deixará o texto menos poluído e mais organizado. Olha só, neste mapa aqui que tem as pizzas, é claro que não poderia ter mais imagem aí, ficaria muito poluído, a gente não iria entender as informações que a gente queria passar aí. Então, veja que tem uma parte em branco e tem o nome do município e tem os dados estatísticos, né? Dessa que está correspondendo à legenda, que no caso nós temos a legenda urbano e rural, mas o restante está todo em branco, porque é fundamental nessa uma área para que ele não fique poluído demais e você não compreenda as informações fundamentais. é tanto que o que você quer apresentar dentro do infográfico que acha mais relevante é ele que você vai enfatizar dentro desse infográfico. Você pode ter mais algumas informações, veja que em alguns infográficos, alguns textos que a gente vê representados por imagem, a gente verifica que tem umas letras menores e umas informações menores e outras maiores. Então, por quê? Porque as maiores elas são mais importantes e mais relevantes para o seu público, para aquilo que você quer apresentar. As informações secundárias elas podem vir num lugar mais reservadinho, que não fiquem tão transparentes e explícitas como as que você quer passar em primeiro plano essas informações. Então, é isso aí do infográfico, vocês compreenderam esse gênero textual? Então, nós vimos que o gênero textual infográfico, a gente está falando em linguagem verbal e não verbal e utilizamos o infográfico como exemplo desse tipo de linguagem. é porque a linguagem verbal nós apresentamos através da nossa oratória e da escrita. Então, um texto você vai escrever um e-mail, você vai utilizar a linguagem verbal. Já se você for fazer um mapa, se for fazer um infográfico, um aviso que você queira colocar algumas imagens, você vai utilizar a linguagem verbal e não verbal. Por que não verbal? Porque você utilizou outros elementos, símbolos, cores, para acrescentar mais informações no seu texto. Então, a gente vai ver alguns tipos de infográfico, porque tem o infográfico encicoplédico, que é direcionado a explicações mais universais. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, porque a gente fala que é mais universais, porque aqui vai pertencer um assunto mais complexo. Claro que aqui você, do corpo humano, não vai dar para você verificar o nome, mas, porque esse não é também a nossa informação principal, aqui a gente quer mostrar o tipo, tá? Infográfico, quando eu pego um texto mais universal, e ele apresenta todas as partes aqui, a imagem, e cada ossinho, o nome, cada parte do corpo humano vai ser representado, né? Por que que a infográfica foi utilizada? A linguagem verbal e não verbal, a imagem e as palavras, né? As palavras quando coloca-se o nome das partes do corpo humano. E temos também os tipos de infográficos, os específicos, é os específicos que tratam de assuntos que são mais particulares. Então, claro que nos dois, né? Que a gente apresentou para vocês, eles são infográficos que tratam, né? De questões particulares, não são tão universais como o corpo humano, por exemplo, né? Mas aí, quando se quer produzir um texto, por exemplo, na escola, que os alunos vão, olha, vamos falar sobre determinado tema, vamos falar sobre o meio ambiente, por exemplo, é uma coisa mais ampla, mas aí você vai falar, vai falar sobre a minha comunidade, vou fazer um infográfico e aí já fica uma coisa, né? Mais particular, mais específico, então, gente, hoje nós vimos, né? Durante toda nossa aula, nós trabalhamos a parte da comunicação, da informação, né? O que é comunicar, né? É você colocar para fora todas as suas necessidades, é compartilhar com o outro, com o emissor, né? O emissor quer compartilhar uma coisa com o receptor, então, ele ali, todas aquelas informações que ele passa e o receptor entende, então, há uma comunicação, mas a comunicação, ela não depende só da palavra, né? Da escrita, né? Ela depende de muitos outros fatores, de muitos outros elementos que estão presentes no nosso dia-a-dia, né? Dentro deles, né? As imagens, os símbolos, os gestos, os trejeitos, tudo no nosso corpo, né? Fala, nosso corpo fala, né? Juntamente com a linguagem, né? A linguagem verbal, vem junto a linguagem não verbal, porque você precisa fazer a leitura dos símbolos, né? De tudo que se apresenta juntamente com o texto. Uma história em quadrinho, por exemplo, né? Os balões, os balões falam, até mesmo, né? Em muitas ocasiões, fala mais do que as próprias palavras que estão lá. Porque pra você fazer a leitura do balão, você precisa utilizar a linguagem não verbal, que ele vai te dizer se aquele balão, né? Ele tá gritando, vai ser uma forma de balão, se ele está pensando, já tem outro formato, e pra que você tenha um entendimento total do que está lendo, você precisa fazer a leitura também, né? Da forma dos balões, porque o balão, ele vai indicar, né? Se a personagem tá pensando, se ela tá falando em tom normal, se ela tá falando gritando, a personagem, se ela tiver dormindo, tem um símbolo, se tiver pensando, tem uma luzinha lá em cima, então é muito importante essa representação e essa leitura hoje, né? Principalmente com a chegada da internet nas nossas mensagens, a gente utiliza demais os textos multimodais, né? A gente utiliza muitas imagens pra complementar o nosso pensamento, tá? Então, quando se falar em textos multimodais, já sabe que são os textos formados, né? Por várias linguagens, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? A utilização dessas linguagens diferenciadas, né? Que nós chamamos de linguagens, né? Multimodais ou linguagem verbal, não verbal e mista também, que a gente utiliza os três tipos de linguagem, né? Então, espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula e até a próxima! Música Música